Aê, na Globo é Faustão, SBT é Silvio Santos E São Paulo é quem? São Paulo é DJ Alemar Te amei safada e tu me traiu, pois tua casa caiu Tô solteira agora, ninguém vai me segurar E aquela tua vizinha dormiu, sabe que eu tô sozinho E agora tá louquinha querendo sentar Te amei safada e tu me traiu, pois tua casa caiu Tô solteira agora, ninguém vai me segurar E aquela tua vizinha dormiu, sabe que eu tô sozinho E agora tá louquinha querendo sentar E agora tá louquinha querendo sentar Que casado nós é um perigo, solteiro eu nem te digo Tem várias malandra aí, louca pra ficar comigo Casado nós é perigo, solteiro nem te digo né Tem várias malandra aí, louca pra ficar comigo Casado nós é perigo, solteiro nem te digo né Tem várias malandra aí, louca pra ficar comigo Te amei safada e tu me traiu, pois tua casa caiu Tô solteira agora, ninguém vai me segurar E aquela tua vizinha dormiu, sabe que eu tô sozinho E agora tá louquinha querendo sentar Te amei safada e tu me traiu, pois tua casa caiu Tô solteira agora, ninguém vai me segurar E aquela tua vizinha dormiu, sabe que eu tô sozinho E agora tá louquinha querendo sentar E agora tá louquinha querendo sentar Que casado nós é um perigo, solteiro eu nem te digo Tem várias malandra aí, louca pra ficar comigo Casado nós é perigo, solteiro nem te digo né Tem várias malandra aí, louca pra ficar comigo Casado nós é um perigo, solteiro eu nem te digo Tem várias malandra aí, louca pra ficar comigo Casado nós é perigo, solteiro nem te digo né Tem várias malandra aí, louca pra ficar Tem várias malandra aí, louca pra ficar Tem várias malandrarinhas loucas pra picar